Música O Sertão das Gerais tem coisa tão bonita que dá gosto a gente ver. Se você não acredita, vem aqui para conhecer. Entra no ar, prosa e cuia. Em se falando de coisas lindas desse Sertão, coisas maravilhosas do Sertão Mineiro, começamos por Montes Claros. A princesa do Sertão, o coração robusto do Sertão Mineiro, como diziam e dizem os grandes pensadores. E uma das coisas belas de Montes Claros, eu acho, o Rotary Leste, Rotary Clube Leste de Montes Claros, cujos representantes nos dão a honra de sua visita aqui hoje, atendendo o nosso convite. O Mário Costa e a minha querida amiga, tem um sobrenome importante, e eu aproveito, antes de falar o seu nome, Norma, e acabei dizendo, dar um abraço bem apertado ao meu parceiro de truco. Eu me refiro ao Barral, um grande jogador de truco. A Norma e o Mário são os representantes, repito eu, do Leste nesse nosso encontro. Por que essa entrevista com vocês? Porque, entre as coisas que eu admiro no Rotary Leste, é que ele tem um marco diferenciado dos outros. E eu inicio conversando com você, Norma. Esse marco diferencial, você já captou o que eu estou querendo dizer? O que faz do Leste diferente dos demais? Eu acho que o que diferencia o Rotary Leste é exatamente a entrada das mulheres. O Rotary Leste foi fundado em 1992 e foi o primeiro Rotary de Montes Claros a admitir mulheres. Você se lembra quais... Porque você veio a exemplo de Mário e de Giovanni. Nós viemos depois da fundação. Então, você se lembra de alguma companheira, o nome de alguma companheira fundadora do Leste? E se alguma delas continua aos dias atuais? Lembro. Pelo que eu já li a respeito, Felicidade Tupinambá, que é a sua companheira aqui. Felicidade Tupinambá é uma das fundadoras. Jussara Pádua, Nelly Andrade, que ainda é nossa companheira. E me lembro ainda de Rosalba. Eu, neste momento, não me lembro demais. É, mas você já citou diversas, né? Então, aí a Nelly ainda continua. E a Felicidade Tupinambá também. Interessante, penso eu, é que essa lá do restaurante, a Jussara, né? A Jussara, não obstante, não está participando no dia a dia, que nem eu, como diz o sertanejo, mas ela continua companheira. Eu acho que Jussara sempre foi nossa companheira. É uma parceira que a gente tem todos os anos. Todos os anos nós fazemos qualquer tipo de trabalho juntas. Beleza. Inclusive o Baile da Felicidade, que nós falaremos no terceiro bloco, viu, Mário? Vai esquentando as turbinas aí, que no terceiro bloco nós falaremos sobre o Baile da Felicidade, que eu conheço de perto. Eu trabalhei naquela época, que nem Norma trabalhou, que foi presidente, e que nem você está trabalhando, entendeu? Mas falaremos lá. Ô Norma, você foi presidente do Leste, e eu estava frequente naquela época que você foi presidente. E não estou querendo jogar confete em você, mas há exemplo do que foi com Nelly e com a Regina recentemente, vocês mulheres, vocês têm um agarro dessa mulher sertaneja, mulher lutadora mesmo, e foi uma administração maravilhosa. E eu aproveito a oportunidade para uma vez mais lhe parabenizar por aquele período que você segurou no leme do barco leste, né? Rotary Leste, conduziu por águas calmas. Isso é importante. Mas a pergunta que eu dei em seguida é o seguinte. O Rotary preocupa muito, ou preocupa de forma basilar, em ajudar aos necessitados. E o leste tem uma admiração maior pelos velhinhos. Não tem qualquer coisa assim? É o seguinte, o Rotary Leste foi criado mais com objetivo cultural, com professores, jornalistas, e depois o próprio Rotary tomou o seu caminho. Isto é, ele passou a fazer um planejamento mais longo, fazendo uma opção do trabalho pela velhice. e este trabalho é desenvolvido até hoje. Como naquela época o asilo de... era o asilo São Vicente de Paula, hoje é Larbetânia. O asilo São Vicente de Paula concentrava o maior número de velhos, de idosos, e eles tinham muita dificuldade, porque é e são até hoje, de alguma forma, ajudados pela comunidade. o Rotary Leste começou a se envolver com construções no asilo São Vicente de Paula. E hoje o asilo é referência nacional, e se você que conhece bem der uma passada pelo asilo, você vai ver que nós investimos e muito bem nos idosos de Montes Claros. O Norma, a autenticidade sempre foi um marco na sua personalidade. E eu espero que, uma vez mais, essa autenticidade se manifeste ao responder a minha pergunta. Você disse que a estrutura, hoje, do asilo de São Vicente é uma referência nacional? E é, aí vem a pergunta, referência nacional à manutenção dessa estrutura? Não. Atendimento aos velhinhos? Não. A referência nacional é devido a um capricho dos seus diretores, hoje, em matéria de construções. Existe no asilo, com as construções que foram feitas, um conforto maior para os seus idosos. Mas a manutenção dessas construções e a manutenção mesmo de alimentação, eles lutam com dificuldade e é feito isso com a ajuda da comunidade. Neste momento, na administração de Mário, ele está terminando a cozinha da fazendinha do menor, do padre do Frei Valdo, e está investindo na, eu chamo de Casa das Pobres, é no Lar das Velhinhas, e também fazendo investimento no Grapa. Então, quer dizer, eles estão com construções, precisam de ajuda, e a gente está ajudando, aproveitando esta oportunidade para fazer uma ajuda a essas entidades. Beleza. Nós faremos uma breve pausa para chamar os nossos comerciais, voltaremos em seguida. Espere por nós.